Fala, torcida aqui, canta e vibra. Vamos aí o nosso pós-jogo de Palmeiras 3, Goiás 0. Foi um jogo, né, bem, vamos dizer assim, fácil, foi bem fácil do Palmeiras, né. O Goiás não teve, não ofereceu nenhuma, como é que eu posso dizer, nenhuma resistência ao Palmeiras. O Goiás pouco atacou, o Everton pouco defendeu, teve uma bola só que foi perigosa, o restante da partida ele só assistiu. Então vamos falar um pouquinho desse jogo, que eu disse no pré-jogo, né, que era um jogo que, independente de qual fosse a atuação do Palmeiras, ele tinha que vencer, porque o Corinthians vacilou no sábado e o Palmeiras tinha a oportunidade de abrir 6 pontos do segundo colocado, que é o Corinthians, e começar a abrir gordura, fazer uma certa distância para, porque na próxima rodada, final de semana que vem, já é Palmeiras e Corinthians, e quem sabe aí abrir 9 pontos, né. Então o Palmeiras fez a lição de casa, né, venceu o Goiás e o Palmeiras começou o primeiro tempo, logo no primeiro tempo, né, muito em cima do, muito em cima do Goiás. O Palmeiras ficou muito tempo com a bola, o Palmeiras marcava a saída de bola, adiantou os jogadores, o Palmeiras atuava praticamente 100% do tempo que ficava com a bola dentro do seu campo de ataque, né, o campo de defesa do Goiás, e com isso foi surgir uma oportunidade, foram surgindo oportunidades, né, uma das mais claras foi a com o Wesley, né, ele teve uma chance de fazer duas vezes o gol, ele perdeu de uma forma inacreditável e estava, quem estava assistindo estava percebendo, esse gol vai sair, já está amadurecendo, ele vai sair. E ele saiu aos 19 minutos com o Mike, né, jogada do Dudu, o Dudu foi muito bem no primeiro tempo, né, ele jogou só o primeiro tempo, né, ele pegou a bola, mandou ela rascera para trás e o Mike chutou no ângulo, no golaço de primeira. O Mike foi muito bem no jogo, né, ele, o pessoal já vinha pedindo ele desde o jogo passado contra o Atlético Mineiro, né, a entrada dele para aquela saída do Marcos Rocha, o Marcos Rocha hoje estava suspenso, então o Mike jogou, e eu acredito que essa, o Abel, ele deve escalar de novo, continuar escalando, né, o Mike no time, já a partir do próximo jogo contra o Atlético Mineiro, porque nos dois jogos que ele entrou, tanto com o Atlético Mineiro lá, e hoje com o Goiás, ele fez, fez muito bem o papel ali na defesa, foi bem seguro e ainda fez o gol, né, então o Marcos Rocha aí, pelo que eu vejo aí, é, dançou. Aí tem um, tem um lance lá do, o lance do pênalti é o seguinte, é, eu acho que foi pênalti, não, melhor, eu acho que é pênalti, eu não acho que é pênalti, agora, a regra diz que tem que dar, e aí tem que dar, porque, e mesmo assim a gente já viu lances igual a esse, assim, que os juízes não marcam, porque o jogador tá, tá, tá indo pra frente, ele, ele vira o rosto, né, e a bola acaba pegando no braço dele, né, então a regra entende que ele ampliou o espaço e, por isso, é, acaba cometendo pênalti, né, eu sou acontecido de marcação de pênalti, mas tem que mudar a regra, né, só eu, minha opinião não vale muita coisa não, né, mas eu acho que deveria mudar, eu acho que aquele lance específico ali, eu não daria pênalti, mas, pela regra, diz que tem que dar, então o juiz foi lá no VAR, analisou e deu, até na transmissão, eu tava assistindo na Globo e o PC, né, ele também falou que daria, então, pela, exatamente pela recomendação dessa nova, esse novo texto da regra aí que eles colocaram, né, e aí foi o Veiga, né, eu já tava, eu já imaginava que o Abel ia, é, ia colocar o Veiga, porque se tinha um lance que você tinha, se tinha uma hora que você tinha que colocar o Veiga, pra bater o pênalti, pra retomar a confiança, era nesse jogo contra o Goiás, que o Goiás não tava ameaçando o Palmeiras, o Palmeiras tava chegando muitas vezes, e, mesmo se ele perdesse, era um jogo que já tava um azeno, entendeu, então, ele foi lá, bateu no meio do gol, no meio do gol praticamente quase nenhum goleiro pega, foi lá, fez o gol pra tirar essa zica aí que tava braba nele, tanto de, ele tava muito mal, né, nas últimas partidas, foi bem hoje, e fez o gol pra tirar aquela zica, e aí, no segundo tempo, o Abel, né, tava com 2x0, vendo que o Goiás não ia oferecer nenhuma resistência ao Palmeiras, tirou um monte de gente, tirou o Dudu, tirou o Veiga, deixa eu ver quem ele mais tirou aqui, tirou o Dudu, tirou o Veiga, tirou mais uma galera, porque, é, praticamente o jogo já, o jogo praticamente tava ganho, né, o Palmeiras era muito superior, né, ele, depois colocou, acabou colocando Scarpa, né, o Scarpa tava no banco, e o Palmeiras continuou na mesma pegada, e, é, não foi tão forte esse zivo quanto foi nos primeiros, principalmente nos primeiros minutos do primeiro tempo, mas o Palmeiras continuou com a bola, o Goiás não ameaçava, o Palmeiras, a marcação tava bem fechadinha ali, pra não deixar o, o, nenhum contra-ataque do Goiás, e aí, aos 38, né, a Tueta, a Tueta fez um golaço, né, eu tô achando que o goleiro demorou a pular, e aí, quando ele pulou, a bola já tava lá dentro, quem tava assistindo o lance, eu vi, parecia que o, o gol foi no cameramento, ele foi, a bola foi caindo, e aí, depois, ele chegou na bola, e aí, o Atuesta, que veio do banco também, fez, aí, os números finais, 3x0, o Palmeiras fecha aí uma sequência de 5 jogos, né, de vitórias, 5 jogos vencendo aí, abre 6 pontos do Corinthians, se mantém na liderança, obviamente, mas o mais importante é que você vai com o gás, você vai com a moral lá em cima, principalmente pro Veiga, que tava mal, né, nos últimos jogos, pra partida contra o Atlético Mineiro, né, e um dos ganhos também foi o Mike, né, porque o Marcos Rocha foi muito péssimo naquela partida contra o Atlético Mineiro, né, o jogo da ida, e aí, depois, ele troca, né, o Marcos Rocha pelo Mike, o Mike entra bem, e aí, hoje, ele já coloca o Mike de titular, eu acho que, eu acredito que o Mike deva entrar no time titular de, na quarta-feira, então, o Abel foi mexendo no time e foi encaixando ali as peças pra ver o que que ele, quais peças ele pode mexer, né, em que momento ele pode tirar um jogador, colocar outro pra mudar, talvez, alguma coisa que seja acontecendo na partida, e vitória, né, extremamente importante hoje, extremamente importante, como eu falei, não me interessava a maneira que o Palmeiras ia ganhar, desde que fosse de forma justa, né, mas eu não me importaria se o Palmeiras tivesse ganho o jogo com 1x0 aos 45 do segundo tempo, jogando mal, porque o mais importante hoje era o resultado, era a vitória para abrir mais distância do segundo colocado, e continuar nessa atuada aí, para que a gente possa conquistar esse título do brasileiro aí, que o Palmeiras está fazendo com que ele fique nas mãos do Palmeiras, de forma que só depende de mim, sabe, não estou falando que o Palmeiras é campeão, só que nos pontos corridos, quando você é o líder, você só depende de você ganhar o título, né, se você vencer todos os jogos, você acaba sendo campeão, então, é mais essa a ideia, né, de que você está na frente, então você está ali, é, mas tem a maior chance de ser campeão, é você, porque você só depende de você mesmo, né, então esse foi o jogo do Palmeiras, foi um jogo muito bom, o Dudu jogou muito bem hoje, o Veiga melhorou, o Mike foi o melhor da partida, ele também foi eleito, mas ele foi o melhor da partida, porque jogou muito bem, fez o primeiro gol ali, foi um golaço, e o Palmeiras segue nessa atuada aí, sem vacilar, para que a gente possa tentar aí conquistar esse título do Campeonato Brasileiro, beleza? Então, amanhã tem mais vídeo do Palmeiras, vamos falar aí das notícias, tem pré-jogo, vai ter pré-jogo também contra o Atlético Mineiro, vai ter muitos vídeos aí para a gente, até esse, até esse jogo aí decidido contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, beleza? Então, curte o vídeo aí, se inscreve no nosso canal, compartilha e avante palestra! Tchau!